Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei aqui com mais uma receitinha e dessa vez é um bolo de fubá sem trigo, cremoso, no liquidificador, muito fácil. Se você gostar desse vídeo já deixa like, se inscreve aqui no canal e vamos acompanhar essa receitinha. Então pessoal, para essa receita nós vamos precisar de 3 ovos, 3 ovos inteiros. Então eu vou colocar logo aqui os meus 3 ovos inteiros, temperatura, todos os ingredientes eles estão em temperaturas ambientes, tá? Então antes de você preparar essa receita você tira todos os ingredientes da geladeira, que tiver, deixa em temperatura ambiente. Coloquei os 3 ovos, 1 lata de milho sem a água, né? 1 lata de milho, coloquei tudo aqui no liquidificador. Aí agora gente, o que eu vou usar? Vou colocar aqui ó, meia latinha de óleo. Eu vou colocar aqui o óleo, meia latinha de óleo, meia lata de óleo. Vou colocar no liquidificador também e agora eu vou colocar aqui ó, uma xícara bem generosa, uma xícara, né? Uma latinha bem generosa também de açúcar. Eu vou colocar aqui, olha pode ser bem cheinha, tá bom? Assim ó, bem generosa. Uma latinha de açúcar, também eu vou colocar aqui uma latinha de leite. Observe que estamos utilizando a lata para fazer as medidas. Uma lata de leite. E vamos bater tudo. Depois que eu bater, para tirar o cheiro do ovo, né? Vou bater por 2 minutinhos aqui esses ingredientes. Depois a gente coloca uma lata de cuscuz. Essa aqui ó, pode ser milharina, como vocês conhecem. Farinha, eu tô usando essa. Farinha de milho pré-cozida. Tá bom? Primeiro vamos bater aqui. Pronto pessoal, o que eu vou fazer agora? Já bati. Agora eu vou colocar uma lata de cuscuz, né? Pode ser aqui, vocês podem conhecer como milharina pré-cozida. Eu tô usando essa marca aqui, você pode usar outra marca. Vou colocar uma lata, olha, uma latinha. Vou despejar aqui. Eu não vou bater muito não, só para misturar, tá bom? E aqui também eu vou colocar uma colher de fermento. Uma colher de fermento em pó. Uma colher de sopa, olha. E a gente vai bater só para misturar, tá bom? Então vamos bater aqui, só para misturar esse conteúdo aqui. Prontinho pessoal. Agora vamos colocar numa forma untada. Eu tenho essa forma aqui untada com a milharina, né? Que foi com fubá, manteiga e a milharina. Agora é só colocar todo esse conteúdo na forma. Olhem só. Essa minha forma até que eu acredito que ela seja até um pouco grande. Eu tenho um homem não. Pronto. Aqui agora vamos levar ao forno por 40 a 45 minutos. Meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, tá bom? Deixem o seu forno antes de tudo, pré-aquecendo em 180 graus. Então vamos levar para o forno. Vamos deixar aqui no forno por 35, 40, dependendo do forno, a 45 minutos. Vamos lá. Espera. Daqui a pouco a gente volta. Então, meus amores, depois de 45 minutos, foi assim que o nosso bolo ficou. Eu vou cortá-lo aqui para a gente ver como foi que ficou esse bolo. Então já de cara aqui, vocês estão vendo que o bolo está super fofinho. Agora eu vou pegar aqui uma espátula para poder cortar, para poder tirar daqui desse recipiente, para mostrar para vocês. Olha só para isso, meus amores. Que bolo cremoso. Vocês não vão se arrepender de fazer essa receita. Observem aqui como ficou cremoso o bolo. Esse bolo é uma delícia. Eu já fiz várias vezes. Estou reproduzindo e fazendo aqui para vocês. Olha só a cremosidade. Gente, isso é muito bom. Façam na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Vou partir aqui novamente para vocês ver como que está cremoso esse bolo. Gente, isso é tudo de bom. Façam. Vocês não vão se arrepender. Deixa like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.